Eita! Começou agora, hein? O Paulo e o Seba É o Paulo e o Seba que começou É o Paulo e o Seba que começou É o Paulo e o Seba que começou O Paulo e o Seba que começou Quando o Seba que começou Esse pó aqui quase briga O que é isso? Essa é a maqui A gente vê o que fez por lá Vai gravar uma vez Vai gravar uma vez Vai gravar uma vez Ei! 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 Vai cair tudo isso! Vai cair tudo isso! Vai cair tudo isso! Oh caramba! Olha aqui tá... Vai cair tudo isso! A gente tá guardando a pousa! Ei! Ei! Tá ficando melhor, tá saindo cedo! Tá saindo cedo! Eita! A gente não pousa! Eita! 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 Olha o que tá fazendo aí! Vixe! Eita! 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 Não! E aí E aí E aí E aí Vem com o amor dos machos agora É, bala pra todo lado A rocha É, bala pra todo lado É, bala pra todo lado E aí E aí E aí É isso aí? É isso aí? Olha, tá aqui na cor do Luz, ó É isso aí? 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 É, fala, hein? É É Vai, volta a tentativa aí, ó É, o que você vê? É, o que você vê? É, a gente não pode aqui, ó Atenção, Lilian, só tá faltando você, Lilian Eita, calma ali, ó Vai, vai, vai Vai, agora vai Vai! Abaixo É É É É Eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo, Luiz Amado ali, ó Agora vai Agora vai 3 Oi Zero Vai Vai, vai, vai Ó, até o Flamengo tá ajudando agora Meu Jesus Vai, velho O bicho botou a língua pra fora, agora vai conseguir Ele botou a língua pra fora Eita O outro tá morrendo com a denara Eita, mano O outro tá morrendo com a denara, ai, Luiz Amado ali, né Quase chegou lá, hein Quase chegou lá, hein O que o Real de Fins? Opa, essa por aqui Pessoal Agora vai Pessoal, agora vai ganhar a competição do jogo de fisco Quase coisa, essa vez Jogo de fisco Luiz Amado Eita, cheiro de sebo da festa Pessoal Eita, agora vai Pra gente sair daqui da frente, pessoal, viu Agora vai 1 O pau de sebo ali, ué 2 3 Eita, o pau de sebo Eita Vem agora, vem agora Vai ser Gol Eita Arrucena do Brasil Gol Eita, Caíno Oferecimento Paulo Nélio O jogo de fisco Algado Primeiro lugar, um cadeiro, segundo, cem reais Terceiro lugar, setenta e cinco reais É a festa de... É a festa de sebo aí, valeu setecentos reais É a festa de sebo aí, valeu setecentos reais É a festa de sebo.